O vereador Marcelo Macedo registrou o andamento da obra da Ponte do Laranjal, que havia sido danificada pela chuva. A Ponte do Laranjal teve uma evolução muito grande essa semana. Tivemos lá, em companhia do prefeito, fiscalizando as obras no sábado. E hoje, um pouquinho antes da sessão, dei uma corrida lá para ver. Graças a Deus, foi reestabelecida a ligação, ainda de forma precária. Não está de maneira satisfatória, a gente gostaria que as coisas estivessem avançado, mas tem coisas que fogem do controle. São Pedro está no comando aí, mas graças a Deus foi reestabelecida a ligação, ainda para veículos de passeio, animais. Mas essa semana será finalizada a obra e, felizmente, essa situação por enquanto está resolvida. E aí vamos atacar as novas frentes de trabalho.